Pessoal, segunda noite do Lava Prato aqui em Peratriz, um sucesso total, muita gente com alegria e muito agradecimento para o Guerreiro. Música Esse é meu governador, esse é meu governador, esse é meu governador, ele aqui é governador, viu? Meu rapaz, esse foi o nome, ó, parabéns, deixa ele que o nome dele é Carlos Brandal, deixa ele meu amor, porque ele é o pai do imperador dele, ele é o pai do Maranhão, o nome dele é Carlos Brandal. Música